Fala família, Sandro Reis, Tuca TV, Rádio Web da Tuca, diretamente da Cervejaria da Tuca, neste domingão de Páscoa. Cara, quero agradecer a toda a galera que veio aqui na comunidade fazer aí presença na nossa Páscoa Solidária da Cervejaria da Tuca e também da Tuca TV, juntamente com a Rádio Web da Tuca e também com o Planeta Tuca. Nós todos estamos muito felizes, muita gente passou por aqui, muitas crianças receberam sua Páscoa e uma alegria nos olhos dela vale mais que qualquer coisa. Hoje, domingão, a gente está aqui na Cervejaria da Tuca para mostrar para você a nossa noite de domingo aqui. Fica aí, não sai daí e não esquecendo, dia 30 aqui, Os Travessos fazendo a festa muito bacana. dia 10 de maio, Nego do Borel e também Mumuzinho. Não pode perder essa festa, essa festa vai ser inesquecível. Como eu sempre digo, Tuca TV, aqui quem faz a festa é você! Fala família! Tinga, teu povo te ama! Ô Bruno, veio lá da Tinga, curtiu a cerveja? Sim, lá da Tinga, venho sempre, toda semana. Tranquilão? Sim, graças a Deus! Kitzão ali, está sozinho? Não, eu não vi, moleque. Foi no banheiro fazer um pipi? Eu não. Ô Mel, Cervejaria da Tuca, domingão de Páscoa, só alegria! Só alegria sempre! Colorado ou Grêmio? Eu sou Grêmio! Ganharam, hein? Sim, graças a Deus! Ganharam! Não, tá bom! Tá bom! Vamos deixar assim, né? Porque o Inter já ganhou um monte desses, vamos deixar o Grêmio ganhar também, né? Com certeza! É o mínimo, né? Um pouquinho, né? Ô Mel, quanto tempo tu já vem aqui na cervejaria? Desde que eu vim em 2018, 2018, 2018, 2018 e 2021, mais uns 3 anos, 4 anos! Geralmente tu vem na quarta, sexta ou domingo? Domingo e quarta! Domingo e quarta! Geralmente tu vem em eventos aqui, tipo Bairro da Tuca, Planeta Tuca? No Planeta Tuca sim, que agora é um ótimo festival que agora criaram. No baile eu não vou muito, eu sou mais aqui da cervejaria, mas o Planeta Tuca é top! Trabalha de que, mano? Eu sou autônomo, vou trabalhar no salão. Cara, o que que tu via hoje na noite em Porto Alegre? No que se diz sentido a segurança, a preço, comparando hoje? Porque tu roda Porto Alegre em outros eventos, né? E quando tu vem aqui pra cervejaria? A cervejaria, eu acho que é onde a gente tem mais segurança, por exemplo. É onde tem mais respeito. Aí que eu sou mais seguro aqui, só que na cidade baixa, ou no outro barro assim, por exemplo. Aí que é muito melhor, né? Eu prefiro muito estar na turma do que outro lugar. Vamos ter sentido. O bacana é o seguinte, ó. Tamo no meio da pista aqui, bem sereno. Gente pra tudo que é lado. Aqui ó, mostra aí, mostra aí. O kitzinho tá ali. Ei, ei. Ele vai dar bebida pra uns 10 aqui, mano. Kitzão, sereno, curtindo. Parece que tamo em casa. Tamo em casa, tamo em casa. Tchau, tchau. Cazaquinho. Aí ó. Bem sereno, meu. De boa. É ótimo o cara saber que o cara vai num lugar e pode estar à vontade. Sim, graças a Deus. Aqui é onde a gente tem isso, aqui é em casa. É em casa. Ó, meu. Planeta Tuca. Mumuzinho do Borel, mano. Já deu. Com certeza. Eu tô. Já peguei meu camarote. Graças a Deus. Meu, vai tá feia a coisa? Sim. Vai. Só uma coisa das boas vai ter. Vai ser top. Muito bom. Aí que eu te falava, hein. Restinga, brigadão. Vim aí. Venham curtir aqui na Tuca. Lugar tranquilão. Bebida baratinha, ingresso baratinho. Gente bonita. É aqui na Cervejaria da Tuca. Tuca TV, direto da Cervejaria. Aqui quem faz a festa é você. Fala, família. Quero convidar você, dia 10 de maio, meu irmão. Nego do Borel e Mumuzinho no Campo da Tuca. Cara, os ingressos estão de barbada no primeiro lote. Segundo lote, terceiro lote. Vão ser três lotes. Gente, vamos correr. Festa muito boa. Planeta Tuca, terceira edição do Campo da Tuca. Você não pode faltar. Tá ligado? Tuca TV. Aqui quem faz a festa é você. Quero agradecer ao pessoal de Viamão, que tá sempre aqui frequente. A Eliandra do meu lado. Já vem a tempo aí, né, Eliandra? Já, já vim a tempo, já. Fiquei um tempinho sem fim. Agora comecei a retornar, tô solteira de novo, daí voltei a retornar. Como é que foi a tua Páscoa esse final de semana? Olha, a minha Páscoa foi maravilhosa, mas pra ser completa tem que terminar na Tuca. Senão não é Páscoa completa. Não é Páscoa. Não é Páscoa. Vem que tem. Vem que tem. Aqui é top. Top. Feça top. Dia 10 de maio. Agora tu vai saber. Quero saber. Planeta Tuca, Mumuzinho e Negro do Borel. Ah, sim. Tá, tá, tá. Não, não. Vamos de geral. Geral, Mumuzinho. Vai ser uma das maiores produções já feitas aqui no Campo da Tuca. É. Não tô sabendo. Agora fiquei sabendo e agora vou vim de novo. Não. Não vai te surpreender com a produção que a gente vai organizar no Campo da Tuca. Não. E tu não sabe. Dia 11 é meu aniversário. Não. Vai comemorar. Comfeita. Vai comemorar o aniversário aqui com a gente. Com certeza. Vamos ficar ligados aí nas redes sociais pra comprar o ingresso. O primeiro lote já saiu. Vamos ficar ligados em Planeta Tuca. É só procurar na página do Planeta Tuca, da Cervejaria, da Tuca TV. Que você vai saber certinho aí onde comprar os ingressos. O preço ainda tá baratinho. E você tem que entender que a mudança de valor do ingresso nesta edição é maior. Que a produção é maior. O artista é maior. São artistas globais. Então não tem mágica, né gente? Mas vai dar tudo certo. Fica aí. Não sai daí. Tuca TV. Aqui quem faz a festa é você. Cara, vou mostrar pra você como é o camarote da cervejaria. Pra você sentir o climão que é aqui na cervejaria. A nossa estrutura, o ambiente pra você curtir. Vem comigo que eu vou mostrar pra você. Bora lá. Aí que a gente falava. Depois aqui tem a escadinha, acesso à pista. A nossa esquerda aqui. Os camarotes na beira da pista, né? Que são os menores. E lá o camarote principal. Olha o cantão lá. Camarote principal lá. Tá ligado? Quem quer ficar no lugar reservado. Aqui tem os camarotes em frente ao palco. Beleza? E aí a gente vai indo, ó. Tá ligado? O lugar é tranquilão, climatizado. Tem esses cantinhos aqui, ó. Que você paga os cantinhos aqui, ó. Esses cantinhos aqui você pode também ficar reservado. Tá ligado? Isso tem em volta de todo o camarote. Tá ligado? Aí, ó. Só vai. Cinegrafista Davi mostrando pra você. Os camarotes da cervejaria da Tuca. Isso aí. Aí, ó. Tudo aqui em volta. Pista lá embaixo. Camarote aqui em cima. Lá no cantão banheiro. Vou mostrar o banheiro lá. Banheirão lá, ó. Vamos lá no cantão lá. Banheirão, banheirão. A gola larga pra galera ver a pista. Agora daí do canto aí. Pra ele sentir o climão. E lá embaixo tá a pista, gurizada, ó. Pra você sentir como é que é, ó. Tranquilão? Cervejaria da Tuca é isso aí, ó. Esse espaço maravilhoso. Onde você pode curtir aqui toda quarta, sexta e domingo. Entendeu? Aí que eu te falava, hein. Tuca TV mostrando pra você um pouquinho da cervejaria da Tuca. Num contexto mais pra você entender como é que funciona a casa. Tá ligado? Tudo nosso. Tuca TV Sandro Reis. Tuca TV. Quem faz a festa aqui, meu irmão, é você. Tchau. 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 Tchau.